Avenida São Francisco em Santos, hoje a Olha Linha 191, vindo do Rádio Globo. Aqui no centro de Santos, Olha Linha 931, vindo de Samambaia, Praia Grande. E a Rua Martim Afonso, intereditada, somente acesso local, por obras do VLT, na Roma do Urbueno. Linha 156, e atrás a 964. Linha 154, passando aqui na São Francisco. 917, Intermunicipal. Linha 105. Atrás a Linha 6. E aqui em frente o Palácio da Polícia, em obras. Olha a Linha 931, e atrás a Linha 2. E a Linha 25.